Um acidente entre caminhões na BR-101 impactou o trânsito e até este momento ainda impacta na vida de muita gente ali na região de Serraria, mas também nos arredores, região de São José. A Kelly Borges vai atualizar informações ao vivo direto da BR-101. A confusão ainda está presente por aí na Kelly. A Kelly Borges vai atualizar informações ao vivo direto da BR-101. O trânsito está fluindo normalmente. A complicação permanece mesmo onde aconteceu esse acidente e segundo informações da concessionária que administra a rodovia, que é a Artéria Sul, isso foi por volta das 9h10, 9h15 da manhã, esse envolvimento de dois caminhões nesse acidente. Eu, infelizmente, a gente acabou de chegar aqui, como a gente não conseguiu chegar exatamente onde aconteceu esse acidente, eu não tive a possibilidade de conversar com as pessoas ali no entorno para tentar descobrir qual foi a dinâmica que provocou essa batida. Mas o fato é que, por se tratar de dois veículos de grande porte, isso causou, de pequeno porte também já causaria um congestionamento, mas por serem maiores, isso dificultou ainda mais a situação e aí, portanto, o trânsito foi sofrendo esse impacto e que permanece até agora. A concessionária da rodovia, inclusive, vou interromper a minha informação só pelo seguinte, a gente não tinha informação de que havia feridos, mas a ambulância do Samon, olha só, ela está passando aqui nesse momento, a gente não sabe, não vou poder afirmar se é para socorrer, de repente, algum envolvido nesse acidente que nós estamos falando, que é desses dois veículos, desses dois caminhões. O fato é que a gente ainda não tinha confirmação se houve feridos, mas, visto que essa ambulância está passando com urgência por aqui, ou se não é outro acidente, pode ser que algum ferido, sim, nesse acidente desses dois caminhões. Voltando à informação, como eu estava dizendo, a respeito do congestionamento aqui, a gente foi acompanhando ao longo da manhã e essa fila chegou a ser de oito quilômetros, ela passou para cinco quilômetros, nesse momento ela está menor, mas, ainda assim, é um menor que impacta, porque os carros, como vocês percebem, eles não conseguem ter a fluidez, eles andam muito pouco e param completamente. Então, isso faz com que a fila, ela vá ficando grande, né, e trazendo esse transtorno para esse motorista que não contava com essa situação e, possivelmente, vai atrasar para chegar nos seus compromissos. Agora há pouco, quando nós chegamos aqui, ainda havia um veículo da concessionária da Arteres, ali, administrando toda essa situação. Os veículos, eles já foram retirados, o que significa que, é claro, por causa da quantidade de carros, essa fila ainda permanece instaurada aqui, mas, ao passar do tempo, ela vai se dissolver e o trânsito vai voltar a fluir normalmente, visto que não há nada mais impedindo para que ele flua. Então, são essas as informações, Polito. Eu vou ficar por aqui, eu vou tentar chegar ali nas proximidades de onde aconteceu essa situação para tentar entender o que pode ter causado esse acidente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly. A ambulância realmente foi só uma coincidência, não há feridos nesse grave incidente, né? Felizmente, não há feridos, mas o trânsito, pelo jeito, continua bem caótico.